Música Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Apaixonado pela natureza Eu me chamo João Paulo e você é meu convidado a partir de agora Estar aí conferindo Algo novo, um vídeo novo, diferente Pessoal, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre replantio de Catlea gutata Essas caneludas aí E vou mostrar para vocês provavelmente um híbrido Que está envolvendo aí chileriana E não sei se é Catlea e Clante Se vocês tiverem essa planta pode falar De que se trata Porque eu já ganhei assim pessoal Mas você é uma planta maravilhosa E presente a gente não se discute Você ganhou E só tenho que agradecer a pessoa muito E te dar uma planta maravilhosa Igual essa planta que eu vou estar mostrando para vocês agora Infelizmente ela está um pouco queimada de sol Porque essa é uma planta que não gosta de sol Ela tomou luz solar e acabou queimando Um cultivo para ela eu indico aí 75% Dependendo pelo que eu já vi aí Pelo que eu conheço Pelo meu entendimento Eu sei que ela precisa de um sombreamento de 75% Se é que eu não estou enganado Mas se eu estiver enganado Podem me corrigir aí quem tem essa planta Então pessoal Vou mostrar a floração de perto para vocês Eu sei que tem chileiriana pessoal Pelo labelo Olha o labelo É o labelo que é chileiriana Agora não sei pessoal Se ela tem um cruzamento com a clande Pelo porte da planta Pelos bubos retorcido Retorcido assim Deitado Que o risoma Tanto da chileiriana Quanto da catleia A clande Os bubos pessoal Eles não seguem uma forma padronizada não Eles vão se contorcendo Procurando sempre um lugar ali no vaso Para ele acomodar do jeito dele Ele caça um jeito rústico De se acomodar E essa planta pessoal Ela trouxe isso na genética dela A chileiriana Quanto a clande Elas fazem isso Elas retorcem Para um lado Para o outro E vai deitando-se Os pseudobubos Igual vocês estão vendo aí Então eu notei Que tem assim Um envolvimento com chileiriana Pelo labelo Que você vê que o labelo É de chileiriana Mas Pelo tamanho das pétalas Você vê que tem um melhoramento genético Com outra planta boa Que eu não sei Se é a clande Pode ser que não seja Lembra um pouco A cateleia gutata Mas a cateleia gutata As pétalas As pétalas É mais finas Mais longas Essa é mais curta Talvez imitando aí um pouco A valqueriana Mas é uma planta As madeiras E essa planta pessoal Ela vai ficar pendurada Desculpa Essa planta vai ficar pendurada Eu vou escolher um local aí Para mim a luminosidade boa É 75% Porque a cateleia aclande Ela até gosta de mais sol Mas a chileiriana pessoal Pelo que eu sei Ela gosta um pouco de mais Ela vegeta matas pessoal Mais fechadas Agora a cateleia aclande Ela é uma planta mais litorânea É uma planta da Bahia É uma planta que vegeta mais Regiões também de mata atlântica Mas que tem incidência maior De luminosidade É o caso também Das cateleias gutatas Eu fiz esses replantios Quero mostrar para vocês Os cachipôs rústicos Que eu estou fazendo aí Eu quis fugir um pouco do padrão De fazer aqueles cachipôs Madeira tudo padronizadinha Para fazer assim Para imitar um pouco também a natureza Eu gosto desse cultivo rústico Na natureza Ah essa aqui Como vocês estão vendo A cateleia gutata As caneludas Daqui ainda está jovem Elas vegetam ali Sobre Perto dos troncos dos arbustos Sobre o chão mesmo Ela não é uma planta terrestre Ela é epífita Só pessoal Que ela fica vegetando ali Aproveitando ali Aqueles matinhos Galhos secos Que caem Ficam em decomposição Sobre a areia Sobre o terreno arenoso Ali da Da Bahia ali Nas regiões litorâneas Nas matas Próximas ali do mar Então pessoal Essa é uma planta Que ela vegeta assim Mais rasteira No chão No pés das árvores Até no meio assim Das árvores Assim até sobre as árvores Então você que Conhece aí A cateleia gutata Sabe do que eu estou falando Ela gosta De cachipô Então você pode plantar em cachipô Se vai bem em vaso plástico Eu não sei Eu estou experimentando cachipô Porque Eu antes de fazer o plantio Eu Eu vi lá no orquidário Guarapari É um canal que tem aí No youtube E ele Tem uma linda coleção De cateleia gutata Lá Então Sobre os ensinamentos dele Eu resolvi plantar em cachipô Eu fiz esse cachipô Também Que as madeiras Assim Cortei os tronquinhos Todos Do mesmo tamanho E eu resolvi fazer Esse plantio Assim pessoal Aqui é o fundo Ali é outra madeira De sanção do campo Do lado de cima Ali é casca E aí pessoal Fica esses tronquinhos Aí dentro Tem um pouquinho De carvão E um pouco Só de esfagno Só para manter Pouca coisa de umidade Porque ela gosta De umidade Mas não é tanta não Aí ela fica assim Plantada aí E eu vou ver Essa planta desenvolvendo E a gente vai acompanhando No canal Eu vou mostrar para vocês Vou mostrar ela toda Essas folhas Que estão amarelas Isso aí É o bulbo Antigo Vai cair mesmo E ficou Essas três verdes E depois Aquele outro Pseudo bulbo Que está quebrado Vai vir aí Uma nova brotação Que provavelmente Vem a flores Esse líquido Que está quebrado Eu acredito Que foi um inseto Que comeu ele Essa planta Eu já adquiri ela sim Aqui tem outra Pessoal no chão Aqui tem uma Valkyriana Que eu vou mostrar Que está com dois botões Tem um ali Que já está No ponto de desabrochar E esse é o outro Replantido A Catleia gutata Eu estava ansiando Para ter essa planta Pessoal Porque era uma planta Que eu não tinha Na minha coleção A planta baiana Que eu tinha Na minha coleção Era só Metistogloss Que eu adquiri duas E agora eu tenho A gutata Que também é A planta baiana E eu ainda quero Adquirir a aclande Se Deus quiser Eu ainda quero Adquirir a aclande Que aclande Eu não tenho não Sei que aclande Também é uma planta Baiana também Um abraço Para todos da Bahia Que me seguem Para todos os meus Seguidores da Bahia O Ayrton Senna Também ele é da Bahia Também mostra o cultivo Das plantas No Habitat No Habitat Natural Um abraço Para você Ayrton Senna Um abraço Para a Linda E suas orquídeas Um abraço Para 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 a Elis Que eu também Amo o canal dela Nós é parceria forte Eu, Elis e a Linda A Ayrton Senna Também não fica para trás Não Eu gosto demais Também Mas eu, Elis e a Linda Nós é mais parceria Um abraço Para vocês E vocês que não conhecem O canal da Elis Da Linda Dá uma passadinha Lá e confere Lá Porque São pessoas Apaixonadas Pelas plantas Que tem um cultivo Excelente E plantas Maravilhosas Eu aprendo Muito com elas Também Aqui Tem uma catleia Pessoal É valqueriana Que está com duas cápsulas Eu planto No cachiporraso A valqueriana Gosta de cultivo Dessa forma Tem só um pouquinho Um disfagno Um tronquinho E que está faltando Aí o adubo Né pessoal Depois eu vou ver Se eu coloco Aquele adubo Que você tem Aquele suportezinho Que você coloca Para ir Aos pouquinhos Na hora que for Regando a planta E ali Liberando Aquele adubo Aos poucos Para a planta Assim que ela floreir Pessoal Mostro para vocês Aí tem uma cápsula Essa cápsula Aqui já está Com mais ou menos Quase Uns sete meses E essa daí Pessoal Vai ser um semeio Na natureza Eu vou estar fazendo O semeio De algumas cápsulas Assim Já tem vídeo meu Fazendo semeio De cápsulas Na natureza Que pode ser que Se o bioma Estiver de acordo Pode ser que venha nascer E se você tiver interesse Também pode estar Mandando aí Contactando Um laboratório De sua preferência Que faz esse tipo De trabalho Você paga Uma taxa Que eles exigirem E você Adquire aí Síndoles Dali um tempo Quando eles Desenvolveram A sua planta Não sei se eu estou Esquecendo alguma coisa Pessoal Quero mostrar aqui Vamos ver se dá para mostrar Olha aqui Vou mostrar com jeito Estou chegando em 10 minutos Não quero alongar muito Mas mostrar para vocês Olha aí pessoal Esse aí pessoal A haste da cimbidio Pendente Isso aí Eu vou estar mostrando Para vocês Ela tem outra Do outro lado Vou ver se dá para mostrar Para vocês Eu plantei no carvão Na moinha de carvão E eu deixo ela No local mais baixo Parece que ela está gostando mais E do outro lado Está saindo outra haste Ali Isso ali Isso ali Dá para mostrar Aqui Está alto Ali está Outra haste Essa daqui Então vai sair Uma haste para lá E aquela haste ali Que está com os botões Para cá Vai ficar lindo Quando florei Mostro para vocês também E eu agora Filmando para vocês Acabei de ver Uma espécie Diferente de epidêndro Que eu não tinha visto ainda Que ele é pêssego Pessoal A coloração é pêssego Nunca tinha visto Pessoal Está florindo aqui Pela primeira vez Olha que lindo Olha que lindo Esse epidêndro Nunca tinha visto Dessa cor Novidade Mas agora está florindo Esses aqui São os vermelhos Também está lindo Aqui Estão as flores Maior Até o porte Vegetativo da planta Você vê que as folhas São diferentes Está vindo mais flores Para nós E aí pessoal Já chegando aqui No final desse vídeo Tem algumas plantas Minhas por aí afora Aí pessoal Sempre mostrando para vocês Eu uso do sanção do campo Olha que tora bonita De sanção do campo Eu gosto dessas cascas Quando ela está com Essa casca desse jeito Pessoal Eu não gosto daquela casca Lisinha De ponta de galho Não Eu gosto de usar madeira Assim A cor dessa madeira Pessoal Olha isso Então pessoal Aqui eu já fiz Alguns cortes Tem uns na água Eu deixo de molho Assim para Tirar o tanino Eu acho que é tanino Mesmo que fala Que as vezes a planta Vem Mas o sanção do campo Você pode cortar Ele e plantar orquídea Que não tem nada a ver não Eu acredito que tem Um hormônio aqui pessoal Que a raiz da planta Agrada demais Sei que as vezes o vídeo Vai ficar um pouquinho longo Mas acho que vai valer a pena Então estou sempre indicando O cultivo do sanção do campo Olha que madeira bonita Eu estou planejando Um plantio Estou planejando alguma coisa Para eu fazer com essas madeiras Aqui Vai ficar top Eu tenho umas plantas Para eu fazer replantia ainda Umas encíclias E eu vou fazer um cachepô Muito bacana Com essas madeiras aí Aqui eu pus na água São algumas peças pessoal Que eu cortei tudo Do mesmo tamanho Olha que madeira pessoal É uma madeira Parece até madeira de telhado A cor dela é linda Então pessoal Essa madeira não é uma madeira nativa Não Essa madeira é uma madeira plantada Eles fazem cerca viva com ela E um amigo meu Cortou atrás da casa dele lá Porque estava fazendo sombra E eu fui lá E ele pegou E me deu para mim As madeiras E eu não pensei duas vezes E fui lá e peguei Aí tem até mais lá Para me pegar Porque minha serra quebrou E eu estou precisando De comprar outra serra Para me cortar Porque isso aqui pessoal Você vai cortar no machado Ou no facão Isso aqui é a massa boca Da ferramenta Essa madeira é dura demais Então o correto É cortar com motosserra Ou então com uma serra manual Eu tenho uma serra manual Excelente E o motosserra Eu vou ver se eu adquiro Porque eu estou sem motosserra O motosserra Ele é uma mão na roda Pessoal Então A lindona está ali Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixe o joinha Para mim Quero deixar um abraço Aqui também Para Irene Marques Silvana Barros Neiva Lopes Orival Silva E todos os outros Meus seguidores Meus seguidores aí Que me seguem aí Que está sempre deixando Em comentário Interagindo Sempre É bom ter vocês aqui Pessoal Eu só tenho a agradecer O carinho de cada um De vocês até aqui Nesse momento Até aqui o senhor Nos ajudou Até aqui Nos proporcionou Coisas boas Então pessoal Sem mais delongas Já despedindo de vocês Para o vídeo Não ficar longo É Quem não viu Orquídea Files Está aí ainda Florida Os dendróbios Pessoal Vai vir floração Vai ter bastante floração De dendróbio nobile E dendróbio nobile Depois eu não vou Entrar nesse assunto Depois eu falo mais Com vocês aqui Tem cakes Tem cakes Tem botões Está tudo misturado Pessoal Tudo junto e misturado Depois eu vou falar Sobre isso aqui Eu fiz de propósito Para eu fazer um vídeo Sobre isso aqui Para mostrar para vocês Mas olha aí pessoal Que imagem Essa é a imagem Aqui do apaixonado Pela natureza Para vocês Pensa num negócio Que vai ficar top Top Mas é para nós pessoal Isso aqui não é para mim Não é para nós Isso aqui é a imagem Que todo orquidófilo Gosta de ver Olha aí Então você que gosta De orquídeas Como eu Incentiva aí pessoal Está gravando novos vídeos Para vocês Vou mostrar Vou mostrar aqui Porque depois vai ter Isso aqui é para trazer Para vocês Vamos despertar O interesse De ver os novos vídeos Olha o anosma Puro botão Está desenvolvendo os botões Isso aí vai ficar lindo Viu pessoal Vou estar mostrando Para vocês ali Tem muito mais coisa Mas para o vídeo Não ficar longo Vou deixar para outra hora Vai ter muita floração Aqui E aí pessoal Vendo aqui Linda A haste de flores De oncídio Também Olha que coisa mais linda Coisa enorme Isso aqui é uma haste enorme Está começando a desabrochar Agora Olha aí pessoal Fica nesse tronco Vegetando Olha aí Eu não canso de mostrar Mas aqui é para isso mesmo O canal é para isso mesmo Então pessoal Quero dar um suporte melhor Para o meu canal Ficar aí De uma forma Que todo mundo gosta Então quem não viu O último vídeo Pessoal Pode estar conferindo Eu falei bastante Dessa planta Olha que espetáculo Hoje eu estou filmando A tarde Aquele dia eu filmei De manhã Não sei se a filmagem Não saiu tão boa Mas é bom Que eu estou finalizando O vídeo aqui Com essa linda floração De lélia Essa lélia pessoal Quem não viu O último vídeo Acompanha lá Olha aqui Que lindo Que linda haste floral Então pessoal É só isso mesmo Só E aí E aí Melodias We haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song